Fala galera, beleza? Hoje estou com uma nova teoria de Danji de Shane Shavman no mundo de Demon Slayer. Se essa teoria pegar um bom retorno eu postarei mais vídeo. Agora fiquem com o vídeo. Danji era um garoto loiro e órfão. Após seu pai morrer, ele herdou as dívidas dele. Um velho veio cobrar sobre essas dívidas e Danji por não ter dinheiro algum, decidiu vender alguns de seus órgãos para ganhar dinheiro. Mas não foi o suficiente para pagar sua dívida, após achar um demônio de baixo nível e cuidar dele. Ambos se tornaram amigos, assim Danji se oferece para trabalhar para o velho. Como caçador de demônios, anos depois Danji havia crescido e chamado pelo seu chefe para um galpão, dizendo que havia um demônio lá. Ao chegar lá o velho diz que esse seria o último demônio que Danji caçaria para pagar sua dívida. Quando Danji abre um sorriso de felicidade, alguém esfaqueia por trás. Ao olhar ele vê uma pessoa com a aparência de um zumbi. Ao retorna sua atenção para o velho, vê ele se transformando em zumbi. Também em cima dele surgindo um demônio que possuía uma cabeça gigante, chamando todos os humanos de burros e gananciosos, por eles terem vindo até eles querendo fechar um acordo para que eles ficassem mais fortes. Só que o que eles não sabiam era que meu poder transformava pessoas em zumbi. O demônio também fala que odiava os caçadores de demônios, e pelo fato de Danji ser um ele seria morto. Ao ouvir isso Danji vê uma legião de zumbis surgindo debaixo do demônio. Desesperado Danji tenta correr, mas por ter sido esfaqueado e ter perdido muito sangue, ele estava fraco e não conseguia se manter de pé direito. Mas isso não o impede de tentar fugir, mas por sua falta de força ele foi alcançado. E o pior cenário aconteceu, Danji foi mutilado, junto de Pochito e jogado em uma lata de lixo. A uns 100 metros do galpão vemos um demônio de alto rank fugindo de uns caçadores, em alta velocidade ele avista um galpão e tenta se esconder nele. Mas os caçadores não deixam de seguir seu rastro. O demônio então avista uma lixeira e vai para trás dela. Ele estava esperando seu poder voltar, poder esse de se teletransportar entre mundos mas de forma aleatória. Quando os caçadores o avistam, eles lhe dão um tiro como uma arma modificada mas eficiente contra demônios. Encurralado o demônio acha que ali será seu fim, mas com um passe de mágica seu poder retornar. Quando ele percebe isso, ele então usar seu poder escapando dali mas, também levou a lixeira que estava perto dele, em um lugar mortuoso. Vemos uma lixeira caindo no chão de um portal, de altura mediana, ao se colidir no chão. Vemos uma pessoa saindo dele reclamando de dores do impacto, e se perguntando o que havia acontecido. Essa pessoa era Denji. Denji se pergunta como ele estava inteiro, após ele conseguir, se lembrar que foi estraçalhado pelos zumbis. Mas ele se pergunta onde eles estavam, foi aí então que ele se lembrou de Pochito seu amigo. Junto a isso ele teve outra lembrança, ele e Pochito no passado, com Denji falando que se algum dia ele morresse Pochito, tinha a permissão de pegar o corpo dele e ir embora dali para que ele vivesse sua vida tranquila e longe daquilo. Foi aí que ele percebeu que seu amigo Pochito havia pego seu corpo e o regenerou, mas não, o controlou. Denji então chora em agradecimento por tudo que seu amigo fez por ele, e diz que ambos, agora são um só e que ninguém nunca os separaram. Sem Denji perceber, já havia ficado de noite, na floresta onde ele estava. Então ele começa a ouvir passos de algo se aproximando. Ao olhar para a criatura, ele percebe que é um demônio, só que diferente do que ele via quando trabalhava como caçador, o demônio achando que Denji era um humano comum parte para cima dele, mas Denji consegue se esquivar, um pouco mas não totalmente. Tendo sua camisa rasgada Denji, farto de tudo aquilo e dos demônios, ele percebe que tem uma cordinha em seu peito, como Pochito tinha antigamente. Ao puxar a corda a cabeça de Denji, junto aos seus braços se tornam motos erras, com um poder imenso de corte. O demônio então pergunta se Denji também era um Onimas. Denji responde, não sabendo o que era isso, assim partindo para cima do demônio cortando no meio, assim achando que tinha um matado, mas ao retornar sua atenção para ele seu corpo já estava restaurado, Denji pergunta como isso era possível. Então o demônio explica que Denji só conseguiria um matar se arrancasse sua cabeça com uma espada com matérias especiais. Após a explicação o demônio estava se preparando para partir para cima de Denji, mas ele sente uma dor em seu pescoço e vê tudo girando e seu corpo em pé em sua frente. O que havia acontecido Denji havia o decepado demônio. Então o xinga Denji de maldito e pergunta como ele era tão forte e se transformar em cinzas logo em seguida. Então galera se vocês estão curiosos para saber o que vai acontecer na próxima parte deixa seu like para mostrar que estão gostando da teoria e querem continuação.